Com quase 20 anos de atividade, o Laboratório de Catálise Molecular realiza suas pesquisas apoiado não apenas por uma sólida infraestrutura, mas também por incentivos do governo federal. Além disso, o laboratório desenvolve parcerias com a iniciativa privada, reforçando o compromisso que a universidade tem de compartilhar o conhecimento que ela constrói. O Laboratório de Catálise Molecular praticamente começou quando eu retornei da minha formação de doutorado e pós-doutorado na Europa. Quando eu voltei, nós iniciamos o laboratório, no caso outros professores e eu, iniciamos aproximadamente em 1992. E de novo, induzidos principalmente pela Petrobras, em que um dos maiores desafios, na verdade, da Petrobras, claro, além de gerar tecnologia, conhecimento e inovação, é sempre interessada na formação de pessoal altamente qualificado, que é a chave, na verdade, a gente sempre fala muito em... Claro que a infraestrutura é importante, mas aquela história se vem o ovo ou a galinha antes, no caso, tem que ter gente. E se tiver gente capacitada, bem formada, ela consegue montar uma infraestrutura e usufruir dessa infraestrutura. Eu diria para ti, assim, que sem essas parcerias, o estágio de desenvolvimento dos nossos projetos, eles ficariam muito aquém do que a gente possa imaginar. No sentido de... O volume de recursos, seja ele os recursos humanos ou recursos financeiros, é muito grande quando tu desenvolve um projeto com uma empresa como a Braskem, principalmente com a Petrobras. Então, o governo, se a gente dependesse do governo em termos de financiamento, apesar que o governo tem financiado bastante atividade de pesquisa, mas eu acho que existem dois pontos aí que eu poderia elencar para ti, que é um grande volume de recursos financeiros, seja em equipamento, seja para o pagamento de bolsa, seja para manter o funcionamento do laboratório, como também a injeção de recursos humanos, proveniente de bolsas que a FAURGS tem gerenciado, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, para a gente, na nossa atividade, é de fundamental importância. E, no outro lado, instigar novos desafios em termos de temas de pesquisa, novos problemas e tentar solucionar eles. Então, um problema proposto num projeto desses, além de fornecer a questão de financiamento, fornece depois base para outras aplicações do que se está investigando. Mesmo que nós trabalhemos basicamente com a ciência em si, a ciência básica, no desenvolvimento de conhecimento, para que a gente possa, a partir desses conhecimentos, gerar inovação, tecnologia, para que o mundo real chegue próximo de nós, e que nós chegamos mais próximos ao mundo real, é fundamental essa interação com a sociedade. Ora, nada mais importante do que ter uma Petrobras, que é uma empresa de petróleo, uma empresa tipicamente de química, trabalhando com nós. Mas existem outras empresas, como a Braskem, como a Ipiranga, que também trabalham com nós e nos trazem esse mundo muito próximo dos problemas reais. Não é que nosso laboratório vá resolver problemas específicos de uma ou outra, mas nós desenvolvemos ciência, tecnologia e inovação com o foco em algum problema que exista em real e, fundamentalmente, daqueles que atuam ao nosso lado, que são essas empresas. Obrigado.